Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações sugeridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O antigo presidente da República de Portugal, Jorge Sampaio, morreu aos 81 anos. Não me compete a menos ele, mas faço um excelente balanço. Morreu Jorge Sampaio aos 81 anos. Internado desde agosto no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, devido a dificuldades respiratórias, partiu hoje o homem considerado o paciente, o conciliador, o homem do diálogo. Foi presidente da República, aos 56 anos, no auge de uma longa vida de intervenção política, que iniciou ainda estudante como um dos protagonistas da crise académica nos anos 60. Era visto como um político discreto, mas preferia descrever-se como um homem coerente e persistente, um aluno atento da vida que acredita no diálogo para fazer pontes. O presidente da República, durante dois mandatos, entre 1996 e 2006, dissolveu a Assembleia da República duas vezes no seu segundo mandato presidencial, a primeira na sequência da demissão de António Guterres e a segunda após quatro conturbados meses de governação de Santana Lopes. Desempenhou ao longo da sua vida os mais altos cargos políticos no país, como, por exemplo, em 89, foi eleito líder do Partido Socialista e, na mesma altura, eleito presidente da Câmara de Lisboa, cumprindo dois mandatos, homem de esquerda e advogado de formação. Em 2006, Sampaio tornou-se enviado especial para a luta contra a tuberculose e, entre 2007 e 2013, foi autorrepresentante da ONU para a Aliança das Civilizações. Fundou a Plataforma Global para os Estudantes Sírios, com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica, ao conflito da Síria, que deixou milhares de jovens para trás, sem acesso à educação. O homem que se assumia como um eterno inquieto partiu hoje para o eterno descanso. Numa declaração do seu secretário-geral, a ONU recordou o papel do ex-presidente português Sampaio na construção de pontas. Ela usou também o seu legado de serviço à humanidade. É com profunda tristeza e emoção que sinto a perda do Jorge Sampaio. Portugal perdeu um grande estadista. As Nações Unidas perderam um colaborador valioso, sobretudo em aspectos de solidariedade e em aspectos de promoção da paz e do diálogo entre culturas e civilizações. Eu perdi um muito querido amigo. Quero, uma vez mais, expressar à Maria José Sampaio, à sua família, as minhas sinceras condolências e a minha profunda solidariedade. Em Moçambique, Francisco Bata está a repor a energia em vários locais de Cabo Delgado, onde ainda há semanas havia combates. Mas as marcas de violência recente não incomodam. A destruição de Moçimboa da Praia, em Cabo Delgado, vê-se ao longe, mas sente-se ao perto. É uma situação triste, porque afeta o nosso processo de desenvolvimento, mexe com a vida das pessoas e a nossa prioridade é olhar, sobretudo, para as pessoas. A vila ainda está deserta. Hoje é o dia da primeira visita após a reconquista, após um ano de ocupação por rebeldes armados. Nós temos que chegar a dois a chegarem a Pemba hoje, não é? Sim. Então queremos saber qual é a minha posição. A energia é uma prioridade. Pertendemos, com este esforço, assegurar também que outros serviços importantes, como o fornecimento de água, serviços hospitalares, educação e outros serviços administrativos, possam ser restabelecidos. Mas os estragos na rede elétrica surpreendem os técnicos. E de maneira como as pessoas também contavam, não contavam que as coisas estivessem dessa maneira. Bom, acho que as pessoas que querem, com a chegada de energia, eles podem talvez correr e vir logo para rever as suas coisas. O que se quer é que a guerra pare definitivamente. E estão cá desde segunda-feira, sentem-se seguros ou às vezes ainda têm? Não, desde que estamos cá estamos seguros. Estamos seguros. A segurança. A nossa força e as forças estrangeiras estão em todo o lado. Por onde nós andamos, estão lá. Um gerador deverá fornecer os serviços mínimos de eletricidade, a Moçimboa da Praia, ainda este mês. O ministro angolano dos recursos minerais, petróleo e gás, afirmou que a transição energética não deve ser uma imposição. Deve antes respeitar as condições de partida dos diferentes países para não acentuar as desigualdades. A transição energética, como eu disse, é importante para toda a humanidade, é importante para o nosso planeta. Mas o que eu quis dizer é que não pode existir uma imposição por parte de determinados países ou grupos de interesse sobre outros. É preciso ter em conta que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e energético não está ao mesmo nível em todos os países. Há países como o nosso que estão um pouco mais dependentes dos combustíveis fósseis e que precisam de um tempo mais largo e também de outras condições para atingirem o preconizado de uma forma geral. Portanto, nós não podemos impor que os espaços sejam iguais para todos os países, independente das suas condições de partida. E é preciso também termos em conta que não são os países mais desenvolvidos que mais poluem e que mais poluíram. Portanto, por isso eu apelei que seja uma transição energética democrática e que não contribua para o aumento do fosso entre aqueles que hoje estão mais desenvolvidos e aqueles que estão menos desenvolvidos para que não se acentue a pobreza energética. Já estamos inseridos em alguns projetos de energias renováveis, estamos a trabalhar em projetos de biocombustíveis, estamos a trabalhar afincadamente em projetos de hidrogênio e continuaremos nesta senda para que a nossa empresa de hidrocarbonetos, a empresa nacional de hidrocarbonetos, possa também, paulatinamente, transformar-se numa empresa de energia. O primeiro-ministro são-tomense disse que o próximo programa estratégico da cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe vai em breve ser assinado. No entanto, várias cláusulas já estão a ser aplicadas no terreno, nomeadamente na saúde. Dessa tendência bipolar continuar, não temos outra alternativa, senão, portanto, continuar a consolidar e, sobretudo, encontrar soluções para o crescimento desta maioria, para que ela também possa ser alternativa mais clara do que agora, porque nós estamos a governar mesmo de forma muito tangente. Tenho quase a firme certeza que o MLSDP nunca morrerá, mas temos que continuar a trabalhar para que ele cresça, sobretudo sociologicamente, que consiga, de facto, ir se adaptando, porque, de facto, a sua sobrevivência depende desta nova estratégia, depende do dinamismo, até porque nós temos exemplos de outros partidos que definharam. Para se fazer uma remodelação governamental? Sim, uma vai acontecer, sim. Seguramente. É precisamente para reestruturar. Vamos ver, isto tudo está a ser ainda, está a ser pensado, mas eu estou de forma... Não vai tardar muito. Não tenho ainda o relatório dos serviços, portanto, mas a primeira constatação são problemas de saúde, tanto mais que nós próprios cooperamos, portanto, trabalhamos no sentido de evacuar o ex-ministro da Defesa e Ordem Interna, que foi para Portugal, portanto, prontamente foi recebido, portanto, pelo hospital militar. Acredito que está a melhorar. O projeto mais avançado é o da ampliação da pista do aeroporto. Hoje já temos um projeto com a China mais completo, porque, pronto, o que herdamos do governo anterior era unicamente a ampliação da pista em cerca de 580 metros, para o mar e para a terra, mas evoluímos para que haja também intervenção a nível das instalações também. O novo PEC 21-25 já deveria estar assinado, portanto, o secretário de Estado deveria ter vindo no dia 27 de agosto, já estava acordado, mas, enfim, as alterações do calendário eleitoral acabaram por provocar essa alteração. A qualquer momento esperamos assinar esse programa, mas, em alguns aspectos, eu penso que, na prática, ele praticamente já começa, portanto, algumas cláusulas, sobretudo, no tocante à saúde. Este governo não vai a tempo, por isso, eu não vou assumir a produção de canábios, portanto, neste governo. Não vai acontecer, de certeza. Eu tenho um ano de governação, não vou assumir um dossiê extremamente polêmico. O ex-primeiro-ministro, Patrício Trovoada, abandonou o país. Alguns dizem fugiu, mas eu prefiro dizer que saiu do país, voluntariamente, possivelmente, com o passaporte diplomático de primeiro-ministro, porque ele era primeiro-ministro em funções. por isso, não há absolutamente nada a temer quando ele chegar ao país. Portanto, há separação dos poderes. Eu sou o poder executivo, há outros, há o poder judiciário, e, se alguma coisa houver, nessa altura, ele depois ajustará contas, e espero que venha, inclusivamente, até para desmistificar muita coisa, não é? Portanto, eu também quero que os problemas se esclareçam, até porque, enfim, é uma personalidade com peso dentro do seu partido. E, de alguma forma, gostaríamos até que contribuísse um pouco mais. nós tivemos o período da pandemia, portanto, ele está lá fora. Enfim, o país deve ter aqui parentes, tem amigos, portanto, quereremos depois que ele também mobilize, bata portas também, e ajude, pelo menos, os seus, portanto, acho que todos somos poucos para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. O presidente eleito de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, disse que gostaria imenso que o seu país assumisse a presidência da Cplp em 2023. Já sentia essa espécie de revolta positiva por parte das pessoas contra aquilo que tem sido a política dos últimos anos. Na primeira volta ela foi muito mais expressiva, só que nós, na segunda volta, tivemos que enfrentar alguns fatores estranhos a este processo. Eu digo estranhos porque não estavam previstos. Desde logo o arrastado do processo, o cansaço que se criou e a motivação também estranha dos eleitores que dizia nós já votamos, nós já escolhemos, já não queremos ir votar. E isso também condicionou um bocado essa participação na segunda volta que mesmo assim foi clara. eu vejo o papel do presidente como um papel muito pedagógico e um papel muito virado para as pessoas. Digo já, preocupar-se com as pessoas e estar com elas. E o estar com elas também quer dizer que acompanhar o bom funcionamento das instituições. É preciso que as instituições funcionem normalmente. E eu acho que conseguindo isto nós estaríamos a dar um grande passo para a fluidez do relacionamento entre as pessoas e assistimos a casos de facto muito preocupantes. Acentuou-se a promiscuidade entre a política e a justiça. Nunca houve neste país tantos atos e tantos casos de perseguição política. Portanto, as pessoas eram acusadas, chegaram a ser detidas sem de facto que fosse a justiça a fazer esse papel mas por ordens superiores. Conversámos durante alguns minutos, foi um bom momento. Sabe o presidente Marcelo Rebelo de Sousa habituou o mundo lusófono sobretudo a uma forma de estar que é peculiar. Aos portugueses também que eu sei qual é o sentimento que nutrem por ele e alguns conselhos pelo meio. Quer partilhar algum conselho que tenha recebido o presidente Marcelo? Que eu continue uma pessoa humilde, que eu continue uma pessoa capaz de continuar a ter o povo em primeira linha e acha que eu conseguirei e sou capaz de fazer um bom trabalho para o meu país e para o meu povo. O que contributo é que você considera que o sentimento poderia trazer a ser qual a pena? Sabe, como o país insular das primeiras medidas seria a mobilidade, eu dizia já, mas eu sei que há outras áreas, há outras áreas muito importantes que têm sido desenvolvidas, eu sei que cada país normalmente quando assume a presidência também tem um ou outro tema que dedica mais atenção e que propõe. nós nesse quadro na análise que queremos fazer também verei o que é que se pode trazer de bom ou de positivo. Eu gostaria que São também assumisse, sim, assumisse a presidência até porque ela faz parte das regras previstas dentro daquilo que é a organização que nós todos construímos. O presidente da Assembleia da República de Portugal considera que os atentados de 11 de setembro provocaram um aumento das tendências securitárias nas democracias. Ferro Rodrigues critica a atuação norte-americana no Iraque e Afeganistão e defende mais cooperação contra o terrorismo. A democracia tem sempre um equilíbrio entre liberdade e segurança e o que se passou a partir do 11 de setembro de 2001 é que o prato da segurança ficou com mais peso do que tinha até então. É evidente que tem havido sempre uma busca pela maior parte das lideranças democráticas para que a liberdade continue a exprimir-se e a ter um papel insubstituível. Mas é um facto que as tendências securitárias ganharam cada vez mais peso depois disso e é também óbvio que apareceu a todos que era lógico que houvesse uma resposta imediata dos Estados Unidos sobretudo sabendo-se que o regime talibã tinha uma grande influência nos acontecimentos que então se tinham dado e portanto não foi de espantar os ataques que houve ao Afeganistão naquele momento só que o consenso que se fez nessa altura não foi aquele que depois se manteve até porque depois disso houve já coisas injustificadas como foi a evasão do Iraque como líder do PS oposto e o opulismo o opulismo completamente estive em várias manifestações aliás com o atual secretário dos Estados Unidos em algumas delas contra a intervenção americana no Iraque que já era digamos um aproveitamento desta situação para levar longe demais e em circunstâncias que iriam conduzir a resultados muito negativos em todo o Médio Oriente a situação e a tragédia do Onsetão são também imagens que não esquecem as imagens de Cabul e do pânico de milhares e milhares de pessoas que queriam e muitas conseguiram e muitas não conseguiram sair do Afeganistão com receio daquilo que possa vir a ser o regime talibã é evidente que como disse há pouco se todos estivemos na grande esmagadora maioria de acordo com uma intervenção digamos bem medida no Afeganistão já e as tropas portuguesas estiveram no Afeganistão sob o mandato das Nações Unidas é bom não esquecer que foi por mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas que os nossos soldados estiveram no Afeganistão onde estiveram a grande nível do ponto de vista da sua presença e da sua capacidade para ajudar a reconstruir o país agora é evidente que se fizermos o balanço e quando vemos agora o armamento americano nas mãos dos talibãs e o armamento mais moderno que existe neste momento e quando vemos a situação toda de grande confusão e de grande dificuldade em se acreditar na palavra daquela gente chega-se à conclusão que houve muitos erros sobretudo americanos neste processo que vieram e que atingem todas as administrações americanas não atingem só a atual administração atingem Trump que foi quem negociou com os talibãs e atingem também as de Obama e depois que estiveram no início de todo este processo Em Portugal mais de uma centena de trabalhadores da Saint-Cobain manifestaram-se contra o desempedimento coletivo frente ao Ministério da Economia O que nós hoje viemos aqui fazer foi transmitir as relações de lutas e essas foram transmitidas mas ainda não foi ao senhor ministro da Economia ou ao secretário de Estado de Junto que tem o processo no gabinete por isso conseguimos já hoje trazer agendadas uma reunião na próxima semana ou na segunda ou na sexta-feira diretamente se for possível com o senhor ministro ou com o secretário de Estado de Junto que tem todo este dossiê em sua posse portanto o que conseguimos já hoje foi transmitir as nossas razões obviamente e os fundamentos que temos mas também acima de tudo uma reunião marcada com quem tem poder de decisão porque o que se coloca aqui nesta intenção de despedimento é da parte de quem tem poder de decisão do governo da economia e depois do trabalho é claro que seja assumido um compromisso do governo português para que esta decisão da multinacional não vá avante portanto seja de facto posta em causa e que seja impedida é esse o objetivo esse foi a disponibilidade que encontramos e voltaremos cá para afirmá-la Os trabalhadores estavam de férias e praticamente no primeiro dia que chegaram de férias apresentaram-nos este despedimento com o leitivo e a partir daí a gente não para nós queremos os nossos postos de trabalho queremos trabalho não queremos indemnizações temos tudo para produzir os nossos clientes estão a receber indemnizações deles porque não estamos a produzir e eles precisam de vidro e não paramos não paramos é sempre o Estado só queremos uma palavra também do governo que eles agem em relação a esta situação e estamos aqui hoje perante esta situação para vermos isso e não vamos parar não vamos ficar só por aqui É uma empresa estratégica para o nosso Conselho mas também para o país não só porque tem 130 postos de trabalho diretamente na empresa e se calhar mais uma centena emprestadores de serviço mas porque tem uma atividade produtiva que é única no nosso país se deixarmos de fazer no nosso país em Santiria de Azoia aquilo que se faz na Covina Sangoban deixamos de fazer em todo o país e é por isso que nós já escrevemos ao Ministro da Economia já há muitos dias no sentido que o governo intervenha neste processo não está aqui só em causa os postos de trabalho que são muito importantes o Conselho de Loures está em causa a economia nacional e este silêncio do governo e do Ministério da Economia está-se a tornar cada vez mais ensurdecedor não pode ficar passivo perante uma situação destas ainda bem que os trabalhadores ainda não desistiram e nós temos confiança e esperança que esta luta ainda há de dar algum resultado A fotógrafa italiana Augusta Concíslia que registrou imagens da luta pela independência de Angola estão agora expostas no Museu do Al Jube em Lisboa considera que o país africano vive hoje um momento de esperança fazer conhecer uma guerra anticolonial não se põe um problema de ser militante não era a realidade que devíamos denunciar devíamos fazer conhecer pelo menos portanto era esse o espírito não era sobretudo cansativo e havia condições físicas duríssimas não havia comida não havia pouquíssima muitos quilômetros a fazer a pé e portanto em termos físicos foi uma uma experiência muito dura mas em termos humanos diria que não houve muita quer dizer apoio facilidades até o MPL nos pôs à disposição pessoal para trazer as coisas mais pesadas porque esses quilômetros todos com as câmeras na agra não sei quanto não era fácil com todo o apoio técnico mas em termos daqueles meses no mato a coisa que se pode que fica assim na memória é a fome porque só havia mandioca de vez em quando chegava um pouco de feijão etc para quem não está habituado era uma grande um grande como eu diria sacrifício acho que as imagens que ela fez são extraordinárias são imagens cheias de humanismo são imagens muito complementares que mostram não apenas as imagens dos guerrilheiros a formação política a formação militar mas que mostram todas as dimensões da vida nas zonas libertadas mostram a alfabetização a dificuldade o trabalho duro no campo para conseguir efetivamente produzir alguns alimentos porque o exercício português uma das coisas que fazia era abater todos os animais que pudessem ser comidos a guerra não se fazia só do ponto de vista militar fazia-se também do ponto de vista da alimentação não é? depois dessa mudança com o presidente atual acho que há um momento de esperança e até em relação a outros países africanos falamos da Nigéria a própria Moçambique etc há uma consciência dos enormes erros que foram feitos e há uma vontade de os corrigir acho que é o único país africano que enfrenta uma situação dessa dimensão quer dizer a corrupção de que a gente não estava ao par a esse ponto sentia-se que havia qualquer coisa mas agora conta-se os bilhões mil milhões de dólares por 24 essa é a cifra oficial que teria sido substraída aos cofres do Estado então é enorme e acho que a posição atual é reconfortante na medida em que há uma reação forte de parte do governo era necessário eu trabalhei muito sobre a Nigéria que precisaria uma política desta mas há sempre obstáculos há sempre pressões diversas que fazem que não se consiga ir à frente portanto o caso de Angola mais uma vez apesar daqueles 10, 15 anos um pouco obscuros pode ser indicado como uma forma positiva de reagir isso não quer dizer que não haja problemas e que não haja dificuldades econômicas os problemas de Angola são muito partilhados com a maioria dos países africanos mas agora essa questão da corrupção que paralisou o país durante um certo número de anos é enfrentada com uma certa coragem suponho foram as informações dadas nesta edição até a próxima e aí Obrigado.